Olá meu amigo, minha amiga, muito bom dia pra você, obrigada pela sua companhia nesse domingo muito especial, dia das mães, dia 12 de maio de 2024. Olha só o que a gente preparou pra hoje. Tempo seco chegou e é hora de planejar a alimentação e preparação da ração para suprir o rebanho bovino. Uma experiência que virou negócio, motorista que cria aves nobres em casa, transforma a hobby em empreendimento lucrativo. E a nossa receita de hoje, gente, claro, muito especial pro dia das mães. E olha, muito fácil de fazer, qualquer filho pode fazer, viu? É um delicioso estrogonofe. E é claro que não pode faltar muita música sertaneja com o cantor e compositor Ivan Medeiros. Estamos no período da seca e olha que nem chegamos no momento mais crítico. Mas já é hora do agropecuarista planejar para oferecer um alimento que vai suprir as necessidades do rebanho bovino. E a ração faz toda a diferença para garantir uma boa produtividade. Vamos ver na reportagem do Léo Gonçalves. Estamos em Bela Vista de Goiás, na fazenda do Marildo Francisco. Aqui, a principal atividade é a produção de leite. O que chama a atenção é que ele deixou a função de servidor público para se tornar produtor rural e continuar um legado familiar. Meu pai já tinha essa propriedade aqui e estava à venda, ele ia vender a fazenda, porque ele também não queria mexer mais. Tomei uma decisão, eu vim para cá e a economia que eu achava que poderia, o negócio seria aqui, seria leite. Então, foi aí que me surgiu a ideia de trabalhar com leite, né? E há 19 anos a gente vem melhorando a genética do gado, hoje nós estamos com gado 100% holandês, né? Então, foi aí que eu tomei essa decisão. Os dois filhos ajudam o pai na atividade. Tanto que o Matheus, hoje veterinário, é responsável pelos cuidados com todo o rebanho leiteiro. As 170 vacas da raça holandesa, que estão em lactação, produzem juntas 3.800 litros diariamente. E no período de seca, onde grande parte das propriedades goianas tendem a reduzir a produção por falta de pasto, essa fazenda aumenta a produção. Isso graças à nutrição animal. É oferecida uma alimentação de qualidade, para que as vacas respondam com a produção de leite. Hoje, na atividade leiteira, o maior custo da atividade é a alimentação. Então, se você conseguir economizar aí um real, dois reais por animais, por dia, você coloca dois reais em cem animais e duzentos reais num dia. No mês, você economizou aí seis mil reais, só num simples manejo, numa simples adequação de dieta. Então, hoje eu acho que quem trabalha sem assistência, não consegue. É uma pessoa que logo será tirada da atividade, porque cada dia que passa, a margem de lucro da atividade vai diminuindo. Ainda neste período de seca, a previsão é chegar em 220 vacas em lactação e uma produção diária de 6.500 litros de leite. A média por animal deve variar de 26 a 31 litros. Isso significa que vale a pena investir no trato alimentar, em ração para o gado leiteiro. O Murilo é dentista, mas a raiz dele está na roça e até mora na fazenda. Ele sabe que vai ter que continuar a sucessão familiar. Todos os dias eu vou para a cidade, trabalho como dentista e antes de ir, quando chega, sempre tem alguma coisa para estar resolvendo aqui na fazenda e auxiliando aqui nas atividades da fazenda. Final de semana, feriado também, é sempre aqui na fazenda auxiliando no que precisa. Auxiliando o Matheus, às vezes falta um funcionário, a gente tem que ir lá e ir para o lugar do funcionário, trabalhar, tirar leite, colocar ração para o gado, colocar o silo no coxo. Então está sempre ajudando também. Aqui na fazenda, o rebanho é criado no sistema 100% coxo. Tudo que a vaca precisa está aqui, tanto ração, nutrientes, dieta, quanto volumoso. Os funcionários da fazenda fazem o corte do capim e o vagão forrageiro serve aqui no coxo. Esse sistema tem dado uma boa rentabilidade, principalmente na produção do leite. Essa fazenda trabalha com a dieta de uma empresa goiana, que tem uma fábrica no sudoeste do estado. A empresa atende cerca de 300 clientes nos estados de Goiás, Minas, Bahia e Espírito Santo. O diretor comercial da Campo Nutrição Animal fala sobre a importância de oferecer aos animais de leite e corte uma ração de qualidade e personalizada para cada lote. O ponto principal seria buscar o melhor benefício custo para a fazenda. Nós temos várias categorias animais dentro da fazenda. Você tem vários lotes divididos por produção, o lote A, B, C, D ou 1, 2, 3 por produção. A gente personaliza essa dieta de acordo com esses animais. A mesma coisa tem a recria, a bezerrinha, a recria média, a recria maior. Então sempre buscando um ciclo, que eu chamo sempre o ciclo da riqueza. O agropecuarista deve estar atento ao tipo de alimentação do gado, já que para ter o maior rendimento de ganho de peso, as rações hoje em dia são personalizadas de acordo com os lotes do rebanho e características dos animais de leite ou cria, recria e engorda. A gente já faz uma análise de todos os ingredientes que a fazenda tem, faz uma análise, nós temos um laboratório, leva para o laboratório, faz uma pesquisa dos nutrientes que esses alimentos têm, faz apesar do leite, apesar dos animais, certifica isso, traz uma receita, uma recomendação personalizada em discussão junto com os proprietários da fazenda, se tem assistência técnica junto. Para ver, não, esse aqui é o que melhor encaixa para essa fazenda específica, é bem personalizada. As rações são produzidas na fábrica que fica em Acreúna, município bem perto de Rio Verde. A tecnologia é de última geração. O maquinário com controle digital faz todo o serviço com maestria para a personalização dos lotes produzidos. Alimentação balanceada para o rebanho. Essa é a tendência e com o rendimento já pré-planejado. Hoje nós temos todos os certificados possíveis para a qualidade. Em equipamentos, nós temos entre as melhores empresas de equipamentos de tecnologia de mistura e eficiência. Nós investimos muito em pessoas, porque a gente vê que o grande diferencial está em pessoas. Então, nosso plano, nós já, nesses últimos cinco anos, nós triplicamos a equipe. Nós queremos, nesses próximos três anos, triplicar a equipe de novo. Então, aumentar em seis vezes nesses últimos seis anos. Que a gente acredita que é assim que nós vamos crescer. Com bastante padronização de serviço, treinamento, pessoas boas, que tenham realmente o mesmo cultura e propósito que a empresa tem. Na roça, a visita de representante de ração faz toda a diferença. É nessa hora que entra o consultor de vendas, profissional especializado em fazer contas e apresentar o melhor produto ao pecuarista. O nosso trabalho, além do comercial, é propor soluções que vão além da nutrição. Então, investimento em conforto, a gente dialoga muito com os veterinários da fazenda, questão de resultado de reprodução. A média ano, se a fazenda está evoluindo ou não, ano após ano. E as métricas disso, a gente vai avaliando e nos pontos de gargalo a gente vê onde a gente pode estar melhorando para alavancar esse resultado. Algumas dicas são valiosas para aumentar a produtividade. E o pecuarista deve ficar atento, já que na roça, cada centavo faz diferença no fim do mês. É facilitar o máximo de comunicação para saber investir no momento certo, na hora certa. Seja em conforto, seja em nutrição, seja em aditivos, seja em instalação. Então, o nosso papel é sempre equilibrar o benefício, custo com a alta produção. Tem muito treinamento, tem consultores que atendem, ajudam essas pessoas. Então, eu sempre falo que o nosso lema nessa parte de serviço é que tudo que o produtor precisar, se a gente não sabe, a gente sabe quem sabe, que nós vamos buscar. Então, é uma rede, eu falo sempre que é uma rede virtuosa de conhecimento. Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O sistema FAEG Senar e os sindicatos rurais estão promovendo a campanha O Agro de Goiás Abraço Rio Grande do Sul. Para dar mais detalhes, nós recebemos aqui nos estúdios o Giseu Borges, que é superintendente do Senar Goiás. E essa campanha é uma campanha de doação bem ampla, com pontos de coleta em todo o estado. Giseu, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui para falar sobre esse assunto. Quais são os locais de recebimento e quando essa entrega vai ser feita? Isso aí, o Agro de Goiás Abraço Rio Grande do Sul. O sistema FAEG, Senar e FAG, juntamente com os nossos sindicatos rurais em todo o estado de Goiás, são pontos hoje de recebimento de doações para os irmãos gaúchos lá do Rio Grande do Sul, que estão passando por necessidade e precisando de todo tipo de doação para que eles possam enfrentar esse momento tão difícil no qual eles estão passando nesse momento. Agora, Giseu, quais são os produtos que estão sendo arrecadados? E também vocês têm uma parceria com a Federação da Agricultura de lá, que vai ajudar nessa distribuição? Exatamente. Desde o primeiro momento do lançamento da campanha, nós entramos em contato com a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, a Farsul, para que a gente pudesse levantar os principais itens que eles estão necessitando nesse momento e também que nos ajudasse na distribuição desses alimentos lá. Então, são cobertores no qual está chegando uma frente fria lá, eles vão precisar, nesse momento, roupas, alimentos não perecíveis, kit de higiene pessoal também. Então, todos esses itens estão sendo recebidos pelos nossos sindicatos rurais ou também na sede da FAEG, na Rua 87, no Setor Sul, nós estamos recebendo também essas doações. O pessoal pede muitos enlatados, né? Que tem uma validade aí a longo prazo. Agora, gente, olha, que muita gente nem vê que tem inúmeras propriedades rurais ilhadas e o pessoal já está sem ração para os animais. Está sendo também feito um esforço das federações de todo o país, também da CNA, para poder levar essa ração até essas propriedades de seu. Exatamente. Assim como a gente vê na TV, o meio urbano ali passando por essa dificuldade e a zona rural não está diferente lá, né? Então, os produtores rurais, os pequenos produtores, médios, grandes produtores, estão passando por dificuldade também, tiveram suas plantações devastadas, animais mortos. Então, eles precisam também da ajuda. Nós estamos focando também essas doações para esses produtores rurais. Existe um PIX da federação para que a gente possa, quem não quer levar, talvez, um material, um alimento, possa fazer através de um recurso financeiro, através desse PIX que nós temos aí nas redes sociais, do sistema FAEG, está lá disponível para que você possa também ajudar de outra forma. Então, é todo um movimento único aí para que a gente possa ajudar esses irmãos do Rio Grande do Sul. É um trabalho que ainda vai durar muito tempo, né? E olha, Ediceu, parabéns por esse trabalho, parabéns ao Senar. É isso aí, a união faz a força. É isso que a gente faz. Obrigada, viu, mais uma vez por ter vindo aqui para falar de um assunto tão importante. E esse foi o nosso, só antes de encerrar, deixa eu reforçar, volta ali para mim. Ó, você pode ajudar, telefone, site, só entra lá para saber quais são esses pontos e como ajudar, viu? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E ainda, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, daqui a pouco, após o intervalo, a gente vai falar que o governo federal anuncia aí o recurso de pelo menos um milhão de toneladas de arroz para evitar a alta do preço, viu? A gente vai falar disso daqui a pouco, dessa importação. É já já, não sai daí. Estamos de volta com o Agro Record, deste domingo especial, Dia das Mães. Um abraço para você aí do outro lado, que é mamãe, viu? E olha, a gente ainda continua falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Por conta disso, o governo federal anunciou que vai importar um milhão de toneladas de arroz para evitar a alta dos preços. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país e deve perder grande parte da safra. A enchente também pode afetar os preços das carnes de porco e de frango. O Estado é responsável por cerca de oito em cada dez quilos do arroz produzido no país. E agora as plantações estão debaixo d'água. Nesse momento, onde o arroz está no campo, toda essa chuva dificulta a produção do arroz. A safra de arroz no Rio Grande do Sul está perto de acabar. Isso porque cerca de 80% da produção já tinha sido colhida. Mas além da perda do que ainda estava na terra, a preocupação agora é com a distribuição dos produtos. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária daqui de Goiás, os pontos de alagamento nas rodovias devem dificultar a chegada do arroz gaúcho até os armazéns de todo o Brasil. Então essas chuvas acabam dificultando muito a retirada desse produto de campo, levar para a distribuição e a distribuição para o consumidor. Então esses impactos podem chegar diretamente na redução da oferta que o mercado espera nesse momento. A gente tem dificuldade em relação à oferta, acaba impactando diretamente nas condições de preço. E não só do arroz. O Rio Grande do Sul produz cerca de 20% da carne suína do Brasil e é responsável por cerca de 11% do abate de aves. Se os bloqueios persistirem por muito tempo, as carnes de porco e de frango também devem ficar mais caras. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, 10 frigoríficos suspenderam as atividades e a normalização dos trabalhos deve levar 30 dias. Com o comprometimento da malha viária, esse fluxo tanto de levando animais, os pintinhos, trazendo as frãs, como levando a movimentação dessa ração, compromete toda a viabilidade do sistema. Solta o som aí, eu quero ver quem vai cantar. Samba da minha terra deixa a gente morrer Hoje, seis da tarde Você me arrepiou do começo ao fim Realmente foi emocionante, foi lindo demais Que voz linda Canta comigo E o secretário de Estado de Cultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, Pedro Leonardo, disse que não deve haver risco de desabastecimento até o momento. Ele disse ainda que Goiás tem se destacado na produção de arroz nos últimos anos. Quanto ao feijão, o primeiro lugar no ranking de produção é ocupado pelo município de Cristalina. Agora a gente muda de assunto e eu quero te dar um recado a você, produtor. A FB Agrícola é reconhecida por sua dedicação com o objetivo de garantir a você, produtor rural, insumos de alta qualidade, com uma extensa linha de produtos que abrange desde corretivos de solo, festilizantes, sementes e defensivos. A FB Agrícola valoriza o seu sucesso e por isso fornece soluções confiáveis e eficientes para o desenvolvimento da sua lavoura. Conte com a FB Agrícola para adquirir produtos de alta qualidade. Conte com apoio e expertise que você pode confiar e descubra como essa parceria pode elevar a rentabilidade do seu negócio. Então siga o nosso Instagram e entre em contato. Olha só, arroba a FB Agrícola. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. E olha, você vai conhecer agora uma experiência que virou negócio. O Genildo trabalha como motorista e tem em casa uma criação de aves Nagasaki. É uma ave nobre, viu? Tem de diversas cores e raças. Uma estrutura que leva o Genildo a querer expandir a criação e ajudar outros criadores de todo o Brasil. Vamos acompanhar essa história de sucesso. A paixão pelas aves começou quando o Genildo ainda era criança e a família tinha alguns garnizés. Em 2013, depois de um surto de escorpião na região em que ele mora, Genildo resolveu criar aves novamente. Mas dessa vez queria uma raça mais nobre. Afinal, o garnizé é considerado vira-lata das aves. Ele foi atrás do Rottweiler, do pastor alemão das galinhas, a raça Nagasaki. Mas quando ele resolveu realmente criar, ele deixou o garnizé de lado e optou pela raça uma das mais nobres que se diz respeito às aves, que é a Nagasaki, esse tipo aqui, que tem a cauda mais levantada, como se fosse um leque, e a crista diferente também. Por que a Nagasaki? Hoje a raça Nagasaki é uma opção de questão beleza, padrão e genética dela desenvolvida, já trazida de outros países. E a gente optou pela beleza do Nagasaki e aí criamos infraestrutura para atender os nossos amigos criadores também. Ele também e a família desenvolveram uma outra fonte de renda, que é a ração, como se fosse a ração desses animais. Vocês têm um preparo diferenciado, né? Sim, a gente atendemos aí as nossas aves para evitar com tratamento e prevenção, que é o principal. A gente vê essa questão da prevenção, que é o nosso composto. Atendemos alguns amigos também e enviamos para fora, como parte da nossa criação, o principal, a prevenção de doenças. A raça tem variação de cores, o que aumenta o grau de raridade e eleva o preço. E cada cor também tem a sua raridade e o seu valor mais elevado. Genil, explica para a gente aqui sobre as cores, né? Eu estou vendo que essa daqui, essa cinza, que não é cinza, você estava falando que é lavanda, é uma das mais raras? Uma das mais raras. Um trabalho já formado com outros parceiros, amigos nossos. Temos um exemplar da cor lavanda, aí a gente tem um exemplar da cor perdiz, um casalzinho na cor branca, um casal na cor cinco cores, uma galinha na red, red motley. E a gente tem um exemplar na cor buf, calda preta, e um exemplar na cor barrado de amarelo. E, dependendo dessa cor, o preço também vai variar, né? Sim, é variado em questão cor, padrão e a genética que foi trabalhada em cada ave. Esse vem junto, soma o valor agregado. O manejo também é diferente? O manejo das nossas aves geralmente é o mesmo. Por quê? Já vem de nossa índole o manejo ser para todos iguais. Mas, como, né, vamos dizer assim, todas as aves são, vamos dizer, umas aves boas. Agora ele tem uma curiosidade aqui que lembra muito como tudo começou. Vou pedir para o João Roberto mostrar. Ali é uma caixa de som, ele tirou o som, ficou só a estrutura da caixa. Mas ele quis manter isso aqui, não é para as galinhas ouvirem música, não, para as aves ouvirem música. Mas sim para mostrar como começou. Conta para a gente. Essa era a baia das aves. Quando a gente tinha, quando era criança, que tinha os galesezinhos, e quando veio em 2013 o interesse, vamos dizer assim, para criar a raça Nagasaki, a gente fez de improviso. E hoje a gente veio crescer o criatório e procuramos deixar ela de, vamos dizer, de recordação, né? Essa baia como recordação. Mas não é só a Nagasaki que o Genildo agora cria, tem outras raças aqui. Conta para a gente essa diferença, a gente já consegue ver, ó, a diferença das outras para a Nagasaki. Quais as outras raças que você tem? Hoje a gente trabalha, o criatório trabalha com a raça Old Game, em algumas cores. Qual? Atendemos o mercado e a raça Zebrite. Os Old Game, um dos exemplares, a cor Red Pile e a cor Spangler, derivação da cor Mil Flores, ok? A raça Zebrite. A gente trabalha com a raça, com a cor, as principais, que é a dourada e a prata. E aí, nosso trabalho, com parceiros de outros amigos criadores, desenvolvemos essa cor, que é o Camussa. Hoje, em crescimento, em crescimento no Brasil. A raça Zebrite, na cor Camussa. Também é mais rara e tem um valor mais... Mais agregado, tem um valor mais agregado. Com detalhes, características de cada raça, ok? E aí, o Camussa nosso veio em dois tons. O Camussa mais com a borda branca e o Camussa... E o Camussa mais fechado. Mais fechado na cor ouro. Os dois tons. Gente, elas ficam agitadas, porque estão vendo a gente, sentem a nossa presença aqui. Estão acostumadas com o Genilto, que é o pai de todas elas. E vendo a nossa presença aqui, é claro que elas ficam mais agitadas, né? E rola um ciúme que ele estava me contando. Ele foi pegar a galinha ali desse galo, ele ficou bem ensumado, né, Genilto? Ficou bravo. Eles geralmente ficam assim, duplo? Fica assim. A gente trabalha, tanto a raça Nagasaki ou as demais raças, sempre cor por cor. Com isso, a gente sempre trabalhando cor por cor, a gente é a garantia da nossa genética. Porque aí os filhos vão nascer na mesma cor, fechado na mesma genética. E olha, ele fez um sistema bem interessante aqui, que é pra poder... É um bebedouro que ele fez aqui, um bebedouro automático. Ele vai passando por cada baia aqui, por cada galinheiro. E aí tem um horário fixo que liga, como que funciona? O sistema de água, ele é ligado 24 horas. Porém, por exemplo, o sistema aqui, a gente trava ele, esvazia, a gente repõe vitamina e o suplemento na água. E tipo, faz aquela prevenção em torno de 8 em 8 dias ou de 15 em 15 dias. E agora vamos falar da parte, né, que vai atrair muita gente. Primeiro você estava falando que tem muito criador, né, do Nagasaki aqui em Goiás. Sim. Assim como no Goiás, bastantes amigos criadores aí, fortíssimos na dedicação da raça Nagasaki, em crescimento em todo o Brasil. Não somente no Goiás, mas em todo o Brasil. A raça Nagasaki, ela vem expandindo cada vez mais. Um trabalho desenvolvido, trazido de fora. E hoje a gente se dedica fortemente nessa questão. E a parte comercial, que é o que vai atrair? Como você consegue a venda? Você vende tanto o exemplar, né, quanto os ovos. Como que é essa variação de preço? A gente trabalha numa equipe, o nosso criatório tem uma equipe junto com algumas pessoas que fortalecem o criatório. Em termos de venda, a gente divulga também no nosso Instagram, site, no nosso grupo pessoal do criatório. E passamos dicas também como vender. Como vender? Qual que é o seu intuito da venda das aves ou dos ovos? Como que fornece essa questão visão? Pra quem que o criador tem que vender? Qual que é o objetivo? Em cima disso, a gente trabalha e consegue disponibilizar e vender. Você estava falando que um exemplar, por exemplo, pode variar de 300 a 5 mil? De 300 a 5 mil reais um exemplar. Para o futuro, Genildo quer ensinar a técnica do manejo do Nagasaki, para expandir a criação no Brasil. Nosso criatório, ele atende, vamos dizer, Goiânia e todo o Brasil. Ampliar em questão frete, ampliar em questão a cuidado com as aves. Eu ter mais tempo, estar junto com os criadores. Esse é o nosso intuito. Porque a base e a estrutura, graças a Deus, a gente tem. Com nossas aves, a parte do composto, suporte para ajudar os amigos criadores. As irmãs vinhas abusam do gingado carioca para venderem padinhas. E no dia das mães... Elas vão encarar desafios. Olha só a galera que vai dar um help para as gêmeas. O Greg, de Todo Mundo Odeia o Cris, Vincent Madela. Eu estou lisonjeado. E tem estreia direto da mansão da Grande Conquista. Uma nova atividade que vai mexer com os nervos e com o jogo dos participantes. E daqui a pouco tem a nossa receita especial para o Dia das Mães. Facinha de fazer esse estrogonofe, feito por um filho também. E a música é com o compositor, sucesso de altos hits, o Ivan Medeiros. Desce em uma, duas, três e quem ficar embriagado paga seis. Brasileira é praia, futebol, bar da nação. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo especial para as mamães. E daqui a pouco tem a nossa receitinha. E gente, a pecuária de Goiânia começa quinta-feira, dia 16 de maio. O presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, Gilberto Marques Neto, fez um convite para a gente. Vamos ver. Alô, galera do Agro Record. Gostaria de convidar todos para, na próxima semana, participar conosco da 77ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás. No dia 16 a 26 de maio, nós vamos estar aqui na nossa Pecuária de Goiânia. A programação já aconteceu desde a semana passada, nos eventos que antecederam a feira, com a exposição do Mangalaga Marchador. Sabe que nós tivemos uma bela da Cavalgada, com a arrecadação de doações do Rio Grande do Sul, a nossa Cavalgada Solidária. E gostaria de convidar todos para uma programação riquíssima, de shows artísticos, um ambiente gastronômico, exposição para atender os produtores rurais e as famílias goianas. Bom demais. Gente, chegou aquela hora gostosa do nosso programa. É a hora da receitinha para você, mamãe especial. E a música é com um compositor, dono de vários hits. Todos que ele vai cantar agora são dele, viu? É o Ivan Medeiros. Vamos cá acompanhar. Pra que brigar, seu amor é isso? É uma espécie de um vício. Mil maneiras de querer. Pra que brigar, chorar embora. Eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Essa música é linda. Se você está achando que o Ivan Medeiros está só reproduzindo uma música que eu tenho certeza que você conhece na voz do Henrique Juliano. Errou. Ele é o dono da canção, ele é o dono da letra, da melodia, que foi gravada por Henrique Juliano. Pra que brigar, seu amor é isso? É uma espécie de um vício. Mil maneiras de querer. Pra que brigar, chorar embora. Eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Que bom falar com você, ouvir você, as suas canções que fazem tanto sucesso. Essa é uma das, né Ivan? É, na realidade, Nayar, essa é uma das músicas que fazem parte da minha trajetória de vida de longas datas aí de composição. Então, além de cantor, o Ivan também é um grande compositor já conhecido muito no meio artístico, né Ivan? É, na realidade a gente vem fazendo histórias aí, gravando com vários artistas nacionais. E já bem conhecido, acaba que a gente acaba sendo conhecido pelas músicas, pelo trabalho, pela insistência. É mais ou menos isso. Então vamos mais com uma música que eu tenho certeza que o pessoal conhece. Vamos lá, essa com certeza é bem conhecida. Chama Feriado Nacional, Bruno e Marrone. Hoje é sexta-feira, dia de Pepe Moral. Caí na gandaia, não ver a noite passar. E assim, uma, duas, três, quem cara embriagar, caga seis. Brasileira é praia, é futebol, bar da nação. Samba, rock, rap, reggae, forró e baião. Boda sertaneja pra dançar a raça a pé. Em festa de peão só chove chuva de mulher. Em festa de peão só chove chuva de mulher. Gente, Ivan, essa música é demais. É aquela música que não tem como você... Se você tá triste, fica feliz na hora. É, exato. Aquela música que te anima, você quer... Enfim, você quer que seja sexta-feira, mas hoje é melhor ainda, é domingo. Agora também um grande sucesso, né? E você que escreveu, o que você pensou pra fazer essa, por exemplo? Na realidade, essa música tem uma história muito engraçada. O meu parceiro com essa música foi pra casa. Era uma sexta-feira. Íamos viajar na segunda-feira pra São Paulo pra mostrar a música. E aí alguém ligou e falou, não, segunda-feira é feriado. E aí a gente brincando, tocando violão, e o Damar falou, vamos fazer uma música, vamos. E a gente começou falando de sexta-feira. E no meio da canção a gente lembrou que como era feriado em São Paulo, a gente colocou essa história do feriado. Então ficou muito engraçado, ficou muito legal. E aí muita gente lá fora que morava fora do país, que na segunda parte da música fala sobre para, deixa dessa de querer ir pro Japão, Miami, Nova York, você vai ficar na mão. Pele bronzeada e esse jeito de cigandos latino-americanos. Lá não tem cachaça, feijoada, carnaval. Então todo mundo que estava lá fora também comprou essa ideia, saudade de voltar pro Brasil. Essa música fez história. Fez história mesmo. E até hoje, né? Até hoje. A música temporal. Sexta-feira ela entra no som da galera. Coloca aí. Agora, tem outras, né? Gente, a gente vai cantar muitas músicas. Hoje é um dia muito especial também, que é o Dia das Mães. Então é um programa especial que você tem certeza que vai amar ouvir muito. Ivan, que é um grande artista, um artista completo. Canta, toca e compõe, né? Um artista completo. Obrigado. Mas que começou muito novo, né, Ivan? Isso. Comecei novinho. Comecei tocando contrabaixo com 12 pra 13 anos, né? Já tocava em banda. E depois fiz dupla. E de repente me deu na cabeça de fazer música. E aí não parei mais. Aí fiz músicas pra caramba. Hoje eu faço o meu show, o repertório é com as minhas músicas de sucesso. Graças a Deus. Pois é. Olha, e como nem todo mundo é perfeito, o Ivan manda muito bem. É um grande artista, mas parece que não manda tão bem assim na cozinha que ele chamou. Hoje tem receita, né, gente? Você sabe que quando tem música boa, tem receita também. Ele chama um amigo pra fazer uma comida especial pra gente, é isso? Eu tenho uma história engraçada sobre isso, que é o seguinte. Às vezes eu vou pra casa de alguns amigos, né? Aí chego lá, o cara tá fazendo um puta prato gostoso, aquele negócio todo. Aí eu filmo, falo que vou dar uma força, no final eu jogo na rede social assim, ó, convidei o meu amigo pra comer a comida que eu fiz. Só que é o contrário, né? Mas cada um tem um talento que pode doar. Você tem a música? Tenho certeza que quando você chega na roda de amigos, Ivan, toca essa, Ivan, toca aquela, não é? É verdade, é verdade. E o Fábio, que a gente vai conhecer daqui a pouco, faz a comida. O Fábio Jarve é um amigo meu de longas datas, um amigo, um irmão, uma pessoa que eu conheci através de outros amigos que gostam muito de música. E ele também, além de exercer a profissão dele, que é um advogado muito conceituado, também canta, toca, faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, estamos fazendo um projeto novo aí pra ele. Então é ele hoje o responsável pela culinária. Que legal, quem sabe no final tem uma palhinha também. Antes a gente conhecer o Fábio, dá pra ir mais uma? Dá. Essa música que eu vou cantar, o embaixador gravou ela e nunca tirou das lives, nunca tirou dos shows. Chama Rosas, Vestas e Vendo. É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo E por você, pujo viagem no tempo, me submetendo E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido E sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido Por você eu luto o jeito de viver Vou ouvir menino em vez de ouvir ceder Por você eu deixo uma água da nação Faço serenada, voz de violão Bom, o Ivan já apresentou o Fábio Advogado e cozinheiro nas horas vagas Também cantor E hoje ele vai fazer um prato muito especial Qual vai ser o prato? Vai ser um estrogonofe, né? De filé mignon Com acompanhamento de um arroz branco E salada fria Olha, é um prato super especial Que mãe faz demais Tem um significado hoje, né? Significado maravilhoso, né? De respeito, de carinho De... Especialmente o carinho, né? De receber esse carinho materno É muito bom Gente, o Fábio tava me falando em off Antes da gente começar a gravar, Nayara Esse prato aqui é um prato que qualquer filho Até aquele que não tem intimidade com o fogão Consegue fazer fácil, né? Consegue sim Como eu também não tenho tanta afinidade com esse prato Mas eu vou fazer com o maior carinho E com certeza acredito que vocês vão gostar Ótimo, então o que vai aqui, Fábio? Conta pra gente Bom, filé mignon, né? Que é a peça principal Aqui tem 700 gramas, mais ou menos, aproximadamente De filé mignon Pode substituir, por exemplo, o colchão maior? O colchão mole, a gosto da pessoa, né? Até tem pessoas também que se fazem Fazem o estrogonofe com o frango, né? Com a carne de frango Aqui temos as cebolas já cortadas O alho, que eu vou usar tanto no filé mignon Quanto no arroz Usei o tomate saladete Cebolas, né? A da clara E aqui eu piquei todo o tomate saladete Já pronto pra acrescentar no molho Bom, o arroz O Fábio já foi adiantando E cada um faz como gosta, né? Que arroz é tão pessoal, né? Agora vamos lá pro passo a passo Do estrogonofe, vamos lá Bom, a forma que eu faço também Primeiro a gente adiciona Um fio de óleo Você vai um fio, tem gente que vai mais É verdade E aí eu adiciono a cebola Que eu gosto de dar uma dourada nela E soltar Pra não acumular água também Na própria O alhozinho Vou dar um aqui Já tá tudo cortado também Ganizadíssimo esse homem, gente Aí a mãe não tem trabalho nenhum Bom demais Já pré-temperei a carne com sal Um pouco de pimenta Que seria a pimenta do reino Eu substituí pela pimenta árabe Enquanto essa carne vai fritar Você vai ouvir o barulhinho Que é um charme A gente vai ouvir mais, Ivan, né? Vamos lá? Uma filha Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém Todo anjo é culpido de alguém O anjo que te flechou Me acertou também Uma flecha em dois coraços Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém Gente, eu já cantei muito essa música Essa só não Todas que você tocou aqui pra gente Eu já cantei demais Tava aqui, né? A gente vai cantando junto Agora você tava me contando Que nem tudo foram flores, né? No caminho Foi bem difícil Eu perguntei pra você Que você já tem uma história Muito forte É um grande compositor E claro que por ele ser Um grande compositor Ele é muito conhecido No meio musical Do sertanejo Principalmente aqui em Goiânia Que é o celeiro Mas não foi sempre assim, né, Ivan? Não Na realidade, inclusive Até me estendo Esse assunto Há vários compositores Dos quais eu conheço Que são parceiros meus Que eu agradeço pela parceria A história do compositor Ela tem um outro lado, né? A minha não é diferente De ficar vários dias Atrás do artista Quando você não tem nome Eu me lembro De muitas vezes Ir pra São Paulo E não ter o dinheiro do hotel Aí eu ficava dentro do carro Dormia dentro do carro Já trocava roupa de manhã Aí eu chegava no estúdio Dava bom dia Pô, tudo bom? Aceita um café, né? Pra pessoa que tá te atendendo ali Não é um cafezinho Não, pra mim era um café Mesmo da manhã, né? Tem um biscoitinho aí e tal Então a gente rala muito A gente... Eu acho que Um dos fatores Que sempre me ajudou muito Foi que eu sempre coloquei na cabeça Que eu gostaria Ser o maior colecionador de não Sabe? Porque eu queria colocar na minha cabeça Que o não Eu já tinha ele E aí atrás do sim E aí atrás do sim Então o não ele já não me incomodava mais Então eu já ralei demais, demais Quando eu vim da minha cidade pra cá De Araguaína pra cá Na rodoviária de Goiânia Eu dormi uma semana Então a gente rala muito Pra conseguir resultado Não é só flores, não Por isso que a gente sempre tem que respeitar O artista, né? O que ele deixou O legado As canções O que ele deixa Pra história da música brasileira Isso é incrível Parabéns, tá? Obrigado E tem até uma outra situação Que é legal Que a gente tem que levar em consideração O que eu sofri E o que aconteceu Dos bons resultados Isso se propaga Pra outras pessoas Que estão na luta também, né? Que estão começando do zero Às vezes acreditarem Que elas podem também Acredite Então isso é muito bom Sempre tenha fé Vamos com mais uma? Vamos? Vamos Essa música Tá uma loucura Voltou de novo Pro Spotify Uma das músicas mais tocadas Aí do Brasil Trago teu sorriso Preso na memória Teu silêncio é minha voz Esse amor é imã Que me atrai, me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto Chega a me machucar Calado, cofado, bandido Na jaula O bicho perido Bom, chegou a hora De adicionar os ingredientes Que a carne tá fritinha já? Tá, tá no jeito Vamos adicionar agora O tomatinho cortado Tudo picadinho Na forma A gente vai deixar De dar uma derretidinha E trazer o ponto do caldo Mesmo com molho É importante o tomate também, né? Eu acho que ele encorpa melhor E traz aquele sabor do tomate Propriamente dito, né? Que pese também ser o molho de tomate Um essencial pra receita Colocar o creme de leite Bom, por último foi o molho de tomate Agora você desligou Vai ferver sozinho Não é isso? Isso, perfeito E gente, eu sempre falo Que o cozinheiro tem direito A pedir uma música, né? Só que dessa vez Que eu sei que ele é um multiuso Cozinha, advogue e canta Ele vai cantar com o Ivan São grandes amigos De longa data, não é isso? Nada mais justo Você canta também Muito obrigado pela oportunidade Canto O Ivan tá até Me dando a graça De A honra De participar de uma produção Que ele vai fazer pra nós Vai produzir Um projeto nosso aí Eu tô muito feliz com isso Vamos lá então Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Para os seus pais Que vai à casa De uma amiga Ou coisa assim Que eu já pensei No programa Pra gente sair Entre o sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Bom gente Servidos Ele fez até O Fábio fez até Uma saladinha Pra gente Olha que capricho Né Vamos lá provar então Vamos provar Vamos lá Vamos lá Porque esse é especial Olha eu vou falar uma coisa Colocar uma saladinha também Saladinha é boa Com o pô é bom Muito legal Mas comer uma comida Gostosa do jeito aqui É bem melhor Viu Fábio Falar igual a Goiânia Comer é boa demais Vou provar mais o pote Vamos lá então Que eu não gosto de comer Né gente Arrozinho ficou do jeito Que eu gosto Aprovadíssimo Faz em casa Prato facílimo Né Fácil, fácil, fácil De fazer É Acho que até inventei Uma palavra agora Um prato facinho De fazer Pra você fazer E pra sua mãe Nesse dia tão especial Obrigada viu Obrigado a vocês Pela oportunidade E a casa Tá sempre aberta Pra vocês Quer deixar um recadinho Então aí Mãe Te amo Infinitamente Agradeço 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 a cada oportunidade Que a senhora me dá De estar do meu lado De me orientar De nos cuidar A vida da mãe A vida da mãe Eu acho que sim Parabéns pelo seu dia E olha E olha Nosso Agro Record Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Um domingo abençoado E uma semana excelente A gente volta Se encontrar amanhã No Goiás Record 7 e 10 da noite Até lá Não me deixe fora A casa de uma amiga Ou coisa assim Que eu já pensei No programa Pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração E eu no seu coração E eu no seu coração